Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa de exposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada com trabalho e muita fé Entrego ao pai minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão Isso é Laerte Lins Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo É deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, eu te amo, eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo Sem você meu mundo Sem você meu mundo É deserto, é uma estrada perdida Por Deus me ajude Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz E seu vaqueiro Lerte Lins E seu vaqueiro Lerte Lins Vaqueiro bom, vaqueiro raiz Tá na pega de boi, o vaqueiro tá feliz Vaqueiro bom, vaqueiro testado Seu esporte preferido é correr atrás de gado Chama, chama e seu vaqueiro Lerte Lins Acorda cedo pra cuidar da sua lida Seu estilo de vida é humilde, sim senhor Não tem inveja de riqueza e nem dinheiro Seu orgulho é ser vaqueiro, faz isso por amor O caminhão já tá na carregadeira Os de bom e as perneiras, tá tudo preparado Bora cuidar, bota os cavalos pra cima Vaqueira, mas se anima, hoje tem festa de gado Vaqueiro bom, vaqueiro raiz Tá na pega de boi, o vaqueiro tá feliz Vaqueiro bom, vaqueiro testado Seu esporte preferido é correr atrás de gado Vaqueiro bom, vaqueiro raiz Tá na pega de boi, o vaqueiro tá feliz Vaqueiro bom, vaqueiro testado Seu esporte preferido é correr atrás de gado E pra cantar comigo, eu quero convidar ele O furacão das vaquejadas, Nevalter Abre as porteiras que lá vai Nevalter Ela é Antilis Eu já tô pronto aqui no pé da porteira Solta o gado na madeira, tô conta do recado Vou enfrentar catingueira e marmeleiro Outro na conta do vaqueiro, trago o garrote amarrado Chega morena, vamos dançar vó Hoje eu não fico só, mandei trazer a bebida Daqui pra frente é comemoração A palavra é gratidão por ser vaqueiro na vida Vaqueiro bom, vaqueiro raiz Tá na pega de boi, o vaqueiro tá feliz Vaqueiro bom, vaqueiro testado Seu esporte preferido é correr atrás de gado Vaqueiro bom, vaqueiro raiz Tá na pega de boi, o vaqueiro tá feliz Vaqueiro bom, vaqueiro testado Seu esporte preferido é correr atrás de gado Eu lá é de mim 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 E aí 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 E aí